Hoje é o dia de falar do termo de garantia dos quadriciclos Fortrax Honda 420 cilindradas e você vai ficar sabendo no detalhe tudo que tem no termo de garantia. Vem comigo, fique até o final que esse vídeo tem muita surpresa que você que é dono de Honda não sabe. Vem comigo! Fala meus amigos, eu sou o Bruno Sena e você está aqui na turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil, papai! Se liga aí que hoje a gente vai escavacar o termo de garantia dos quadriciclos Honda Fortrax. Você que já é mais antigo aqui no canal deve ter visto que eu fiz também o vídeo específico sobre o termo de garantia dos quadriciclos Segway e também CFMoto. Hoje é o dia do quadriciclo Honda Fortrax e um pouco mais na frente vou produzir mais um vídeo aí sobre o termo de garantia dos quadriciclos Canã. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e tem acesso a mais de 700 vídeos produzidos com muito carinho e dedicação para todos vocês que estão do outro lado da tela. Bom, estou aqui com o termo de garantia já com minhas observações da Honda. O termo de garantia da Honda se resume a uma única página, porém aqui tem muita coisa que muita gente não sabe e vai saber nesse vídeo, fica até o final. Para iniciar logo de cara a Honda dá seis meses aí de garantia nos seus equipamentos. Então seis meses é que o padrão das montadoras aí pregam aqui no Brasil, ok? E essa garantia ela começa a vigorar a partir da data da entrega do quadriciclo, ou seja, da demissão da nota fiscal. O termo ele vai simplesmente se restringir a reparação ou troca de peças defeituosas e também por problemas de fabricação, ok? A gente vai detalhar um pouco mais na frente sobre isso aí. No caso de você precisar da garantia, é necessário estar com o termo de garantia, o manual do proprietário, na verdade, todo carimbado, todo assinado, corretinho. E obviamente fica sujeito a própria Honda fazer a validação dos componentes para poder constatar realmente se é garantia ou não que vai ser executada, né? Então isso aí também é bastante importante. A Honda, ela tem exclusividade na avaliação de todos os componentes que você está pedindo garantia. Então ela só aceita e só permite avaliações que foram feitas dentro das autorizadas Honda. A substituição de peças ou até mesmo o reparo das peças só vai ser atribuído ao componente em questão. A Honda deixa muito claro no termo de garantia que não será substituído conjuntos, componentes, por exemplo, uma atração dianteira, o diferencial, o traseiro e assim por diante. Então, na verdade, a Honda deixa bastante claro que não troca conjuntos e sim componentes do conjunto que der problema. Muito importante também o que a Honda frisa no documento de garantia é que você não pode retirar a peça do quadriciclo e levar para a Honda. A Honda precisa que o quadriciclo seja entregue lá para que eles avaliem em loco, ou seja, ao vivo, o real motivo da solicitação da garantia. Então, nunca, absolutamente nunca, retire a peça e leve para a Honda. Uma coisa que é muito óbvio é que durante esses seis meses de garantia, qualquer peça que porventura seja necessária a sua troca a título de garantia só vai ser concedida se ficar constatado que todas as revisões do quadriciclo foram feitas na concessionária, na revenda autorizada Honda. E óbvio que toda e qualquer peça que for substituída pela garantia, a peça defeituosa fica em propriedade da Honda, ou seja, o titular do quadriciclo, dono do equipamento, não pode pegar essa peça e levar para casa. Ainda no termo de garantia, ele frisa algumas situações que não é passivo de garantia, ou seja, peças e acessórios que não estão cobertos pela garantia. Como, por exemplo, óleos lubrificantes, filtro de ar, filtro de óleo, peças de desgaste natural. Então, tudo isso já tem em qualquer termo de garantia e que, periodicamente, precisa ser substituído. Uma coisa que tem bastante destaque aqui no termo de garantia, eu vou até ler aqui, ó, desgaste, superaquecimento ou sobrecarga no sistema de embreagem. O que é isso? Se você está levando muito peso no quadriciclo, acima do permitido, que está no manual do proprietário, é importante ler aí também. Então, qualquer sobrecarga que fique constatado, automaticamente a garantia está perdida. Não se repõe nenhuma peça se for constatado mau uso, ok? Ele também deixa claro aqui no termo que ocorrências que não afetam a segurança do equipamento e assim por diante, também não é coberto pela garantia. E uma coisa me chamou a atenção aqui, que exatamente nesse tópico, ele diz que ocorrências que não afetam a segurança ou o funcionamento normal do quadriciclo, exemplo, sinais de vazamento de óleo. Ora, se há um vazamento de óleo, eu entendo que é um problema no equipamento. Um vazamento requer, de fato, substituição de reparo assim por diante. Se for um vazamento precoce, como, por exemplo, um retentor que está com problema, foi mal encaixado na montagem do quadriciclo, e durante esses seis meses houve vazamento de óleo, é normal qualquer usuário ir na concessionária solicitar garantia. No termo de garantia, aqui está dizendo que isso não é coberto. É no mínimo curioso e estranho o que tem aqui no termo de garantia, né? E uma coisa que eu não vi falando em nenhum outro termo de garantia, tem expresso aqui, no termo de garantia da Honda, que ele fala que o equipamento que estiver em desuso por um longo tempo, o que é desuso? Desuso é falta de funcionamento, falta de ligar o motor, de girar o óleo e assim por diante. Ou seja, aquele quadriciclo que passa muito tempo parado, automaticamente a cobertura também não cobre, principalmente no desgaste da bateria. Por quê? Se a bateria, ela passa muito tempo sem estar ligada, automaticamente ela vai se autodescarregar, né? Então, isso também está muito claro aqui. Eu não vi isso em canto nenhum, em nenhum outro termo de garantia, falando sobre desuso de equipamento. aqui no Honda tem, e eu também achei bacana e até lógico isso aí. Se o equipamento passa muito tempo parado, é natural que ao ligar, aconteça alguns problemas no equipamento. Então, fica a dica aí, sempre a cada uma semaninha, duas semanas, no máximo, se você não usa o equipamento, dá uma ligada, deixa lá uns 10 minutinhos funcionando, vai para frente, para trás, dá uma voltinha no quarteirão, desliga novamente, mas é importante demais que você mantenha o quadriciclo sempre, sempre em funcionamento, para não haver problemas. Quando fala de aspiração de água, o que é isso? O motor sugar a água, né? Ou seja, quando o quadriciclo, ele passa, ele é submerso em alguma água, até mesmo na lavagem do quadriciclo, se for uma lavagem mal feita, pode acontecer isso, a garantia também não cobre. A última situação que a Honda não cobre, é a instalação elétrica, caso seja evidenciado, que foi instalado em qualquer equipamento, não original, nos quadriciclos Honda. Então, por exemplo, barra de LED, um guincho elétrico, e assim por diante. Se for constatado, que o dano elétrico, foi causado por esses equipamentos, automaticamente, a garantia está extinta. E por fim, a Honda, ela indica no termo de garantia, que cancelará a garantia, se qualquer revisão, dentro do prazo de garantia, for realizada, fora da concessionária Honda, ou até mesmo, a revisão, mesmo que tenha sido feita na Honda, exceda ou antecipe 10% do prazo adequado de revisão. E qual é o prazo correto para a revisão dos quadriciclos Honda? Bom, a primeira revisão, quando você tira ali zero da concessionária, e faz a primeira revisão, é com 150 km, 20 horas, ou um mês de uso. O que vem ser primeiro, é o tempo adequado, para fazer a revisão, aí, no quadriciclo Honda. Passou a primeira revisão, as próximas revisões, ela é de mil em mil quilômetros, 100 em 100 horas, ou 12 meses. O que vem ser primeiro, você precisa fazer a revisão, para manter o seu equipamento, sempre em dia, de acordo com os padrões de manutenção, dos quadriciclos Honda. Qualquer alteração, que o quadriciclo Honda, sofrer, como por exemplo, snorkel, que foi colocado, barra de LED, buzina, guincho elétrico, espaçador, qualquer alteração, que for feita, no quadriciclo Honda, no período de garantia, automaticamente, está eliminado, está cancelado, a garantia do equipamento. Isso aí, muita gente não sabe, muita gente, se precisar, vai sofrer esse impacto, quando levar o quadriciclo na concessionária. Então, se você precisar de reparo, faça de tudo, para não levar o quadriciclo, com esses equipamentos instalados, no seu quadriciclo. Se não, automaticamente, cancelado, a garantia, do seu quadriciclo, Honda Fortrax. Assim como foi dito, no início do vídeo, quando comecei a destacar, o termo de garantia, a última cláusula, do termo, que indica o cancelamento, é que você, não pode retirar a peça, o componente, e levar na Honda. Você precisa levar o quadriciclo, para a concessionária Honda, para que eles, façam o reparo, da peça, ou a troca, caso a garantia, de fato, seja válida. Você, dono do quadriciclo, precisa levar o seu equipamento, para a Honda, para que ela, faça a inspeção. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o comentário, aqui embaixo, comenta também, o que você quer ver, mais no vídeo. Se você concorda, com esse termo de garantia, da Honda, eu tenho certeza, absoluta, que a maioria das pessoas, que tem quadriciclo, não leu, o termo de garantia, e é por isso, que eu estou fazendo, esses vídeos. Já fiz o termo de garantia, da Segway, da CF Moto, da Honda, e já estou aqui, com o termo de garantia, da Canan, prontinho, para poder fazer o vídeo, então logo, logo, vai ser lançado, aí o termo de garantia, da Canan, para você também, ficar ciente, de tudo, que está acontecendo. Então, o que você quiser saber, sobre esses quadriciclos, comenta aqui embaixo, que logo, logo, eu vou responder, e se eu não souber responder, eu vou buscar quem sabe. Beleza? Turma do quadriciclo, o maior canal, de quadriciclos do Brasil, sempre trazendo novidades, informações relevantes e pertinentes, para você que está, do outro lado da tela. Turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, é show papai.